Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre o vírus da dengue, a dengue que é uma das principais doenças infecciosas do mundo, responde por milhões de óbitos por todo o ano, bem aumentando o número, a incidência de casos no nosso município, então é importante a gente relembrar aqui alguns conceitos sobre essa doença, e diferente do Covid, a gente estudou bastante sobre o Covid nos últimos 2, 3 anos, diferente do Covid, a dengue não é transmitida direto, o vírus direto de uma pessoa para outra pessoa, então ela depende de um agente transmissor, de um agente vetor, e esse agente é o mosquito Aedes aegypti. Então para a gente entender sobre a dengue, sobre o vírus da dengue, é importante a gente saber desse mosquito, entender os hábitos desse mosquito, porque se a gente elimina esse vetor, o Aedes aegypti, a gente consegue anular o vírus da dengue, essa doença. A dengue então, o mosquito precisa de estar infectado por esse vírus, e o mosquito infectado por esse vírus, quando ele pica o ser humano, ele transmite essa doença. O Aedes aegypti é um mosquito frágil, é um mosquito pequeno, ele tem as patas rajadas de branco, que são uma característica bem peculiar desse mosquito, e as patas dele também são pequenas. Então é um mosquito que não consegue sobrevoar muito alto, ele tem uma velocidade baixa, e ele não consegue andar em superfícies irregulares, como capins, por exemplo, pasto. Então ele é um mosquito urbano, ele é um mosquito que vive dentro de casas, dentro de apartamentos, ele não consegue sobreviver no meio rural até por conta dos predadores, sapos, rãs, lagartis, lagartis, cobras. Então todos esses predadores, eles evitam o crescimento desse mosquito nas zonas rurais. Esses predadores não tem no meio urbano. E esse mosquito, ele precisa dos criadores. Os criadores desse mosquito é água parada, reservatório de água parada. Então caixa d'água, garrafas de plástico, vasilhames de planta, pneus. Então tudo que possa armazenar água nesse período chuvoso, nesse período quente do verão, é um criador, potencial criador para o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, poder crescer, se desenvolver, se proliferar e colocar os seus ovos. Então esses são os hábitos do mosquito da dengue. O mosquito da dengue é um mosquito que voa abaixo, ele é um mosquito frágil, conforme eu falei. Então ele costuma picar geralmente as pernas, os membros inferiores, e ele costuma sobrevoar durante o dia. Ele não é um mosquito de hábitos noturnos, diferente, por exemplo, do pernilongo, de outras moscas, de outros insetos. Então uma das maneiras da gente evitar a proliferação desse mosquito da dengue é justamente eliminando esses criadouros. A dengue, como qualquer outra doença viral, os principais sintomas são a cefaleia, dor de cabeça, mal-estar, mialgia, dores musculares pelo corpo, dores nas articulações. Diferente do Covid, a dengue não cursa com sintomas respiratórios exuberantes, então falta de ar, não é muito comum para o paciente com dengue. O sintoma clássico do vírus da dengue é a dor retroorbitária, aquela dor atrás dos olhos, uma dor de cabeça intensa com febre alta. Então esses aí são os sintomas mais comuns, são os sintomas clássicos da doença. Não existe um tratamento específico, não existe um antídoto para o vírus da dengue, assim como também não existe para o Covid, assim como também não existe para outros tipos de vírus. Então o tratamento dessas doenças, dessas doenças virais, é o tratamento de suporte. Então é repouso, hidratação, analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios. E é importante na questão do mosquito da dengue, do vírus da dengue, é não utilizar AS, aspirina, medicamentos que contêm o ácido acetil salicílico, porque esses medicamentos, eles inibem a agregação plaquetária e a forma grave do vírus da dengue é a forma hemorrágica, quando o paciente tem plaquetopenia. Então esse tipo de anti-inflamatório que tem a base do ácido acetil salicílico, o mais famoso, o AS, o melioral, a aspirina, deve-se evitar no caso de suspeita do vírus da dengue, justamente para poder evitar essa forma hemorrágica da dengue, que é a forma grave da doença e que é por onde o paciente vai morrer. Então esse é o tratamento, mas para a gente poder prevenir, para a gente poder realmente diminuir os carros de dengue, a gente tem que eliminar o seu vetor, que é o Aedes aegypti, que é o mosquito Aedes aegypti. Então a gente deve receber aí os agentes de endemias nas nossas casas, passa o carro da prefeitura com fumacê para poder também eliminar a circulação desse mosquito. Por mais que a gente consiga erradicar esses focos, esses criadores da dengue, esses reservatórios de água parada, é importante o agente de endemia, principalmente nos bairros, onde tem um grande número de casos, o agente de endemia entrar dentro dos lares, dentro dos domicílios, para poder eventualmente detectar um possível foco. Eles têm treinamento direcionado para isso, então às vezes aquele lugar que a gente considera que é um lugar de baixo risco, num lugar que não vai ter água parada, às vezes o agente de endemia consegue detectar um foco ali onde o mosquito possa crescer e desenvolver. Então a gente tem que receber aí os agentes de endemias para poder fazer essa fiscalização dentro dos nossos domicílios, eliminar esses possíveis criadores. E as medidas que a gente pode fazer, essa é a medida ativa, e as medidas passivas que a gente pode fazer, é utilizar repelentes, principalmente nos membros inferiores, que é onde o mosquito costuma picar mais, naqueles lugares onde tem alta infestação, colocar telas nas janelas, nas nossas casas, nas escolas, nas creches, onde pode ter um número aumentar de casos, para a gente poder prevenir a circulação desse mosquito e evitar aí a transmissão do vírus da Degue. Grande abraço!